E aí Piazala, tudo bem com vocês? Eu gravei o vídeo no mercado, mas teve uma parte só de bebida que tinha whisky, vodka, gin, tequila, tudo E eu me empolguei, eu fiquei seis minutos gravando só esse lugar Então eu vou fazer um especial aí só das bebidas aí pra mostrar pra vocês os preços E pra galera alcoólatra aí, beleza? Eu mostrei cerveja no outro, mas daí é uma parte ali que tem vinho, tem umas outras bebidas, beleza? Então vai ficar um videozinho aí O do alcoolismo, ó, Jack Daniels de 1 litro 750, 29,90 Olha o tamanho desse Jack Daniels Gigante, quase 2 litros de Jack Daniels, 29,90 Esse aqui é uma marca genérica deles aqui, deve ser uma bosta Não fala uma bosta Deve ser ruim, não vou falar uma bosta Jamerson, eu já vi esse whisky pra vender, hein? Ei, esse bombaio é bom Tenho que falar uma bosta Jim Beam O Jim Beam é bourbonzinha É meio doquinho, é bonzinha Ó, 1 litro 750, 19,90 E nós pagando caro Olha, Capitão Morgan Hum 19,90 Também Quanto que vem aqui? Nossa, gigante a garrafa Hum Oi Quanto que tá a Sky? 18 dólares 18 dólares a Sky Ó o menininho, chegou a brilhar o olho Já levou o Monster? Leva a Sky pra completar Eu peguei o Monster Ah não, você pegou o café Da Absolute Ó que massa esse Absolute da NBA, quanto que tá? 22, 23 quer dizer Ó 200 conto a Absolute dessa Bacardi Bacardi 1,750 16,59 São Francisco Não sei o que que é isso aqui É um destilado Acho que é tipo Jim É Jim, ó Aqui também tem Jim, ó Jim Jim Essa marquinha aqui tem Tem no Brasil, é caro Ó, Bailes 21,99 O Bailes De 1 litro Bailes é bom Esse aqui é uma cópia do Bailes Pelo jeito daqui Ó Grey Goose Essa vodka aqui também é cara A Grey tá 45 E a outra aqui tá 39 E vem com um dosadorzinho pra você colocar Belvedere Ó, tequila genérica Tequila dessa marca deles aqui, ó 1,750 20 pila 2 litros de tequila Tequila caçadores Tequila Oronitos Aqui, ó A Sky que ele já mostrou 17 Absolute 22 Ó, a Cap One também é top no rolê lá, né Ó, de vidro 28,99 a Cap One O que que é isso? Nossa Nossa Que drink é esse? Dragon Não sei o que Olha esse drink Pesado O que que é isso aqui? Napoleon Dragon Brand Não sei o que que é Mas cara Esse aqui Compre e deixa na sala Vamos ver os outros gole Que tem aqui Aqui, ó Vodiquinha baratinha Pra ficar loucão no rolê 12,99 1,750 Ó, o do dragãozinho Vende Olha só, cara Esse aqui é um É um tigre Desperta o tigre em você Ó, que bonita essa garrafa Bonita Depois eu posso esquecer aqui Esse Napoleon Brand Se vocês souberem Me contem Tequila Patron Essa aqui eu sei que é bem cara no Brasil Aqui também não é muito barato Não sei o que que é aquilo dali, ó É um whisky Mas tá 3 mil dólares 2.999 Aqui já tem os Mais comunzinho, ó Ó, o chivazinho 55 pila O Johnny Walker Do Game of Thrones Nunca tinha visto isso aqui 2,999 Ó, o Bucanãs O Bucanãs também é topzinho, ó 1 litro 750 50 quilo Legal o Bucanãs Eu tomei Uns outros whisky aqui que eu não conheço Aqui, ó Double Black Label Essa aqui é a garrafinha normal 750 ml 2,999 Ó, o Red Quanto que é um combo de Red desse na balada? Ah, você pode colocar 300 então Pode casar 300 52,99 Não, acho que deve estar uns 150 Esse o Red E acho que o Black deve estar uns 300 Ó, o Black tá 52 O Black tá 52 O Black tá 52 Mas a garrafa grande Uns 750 E o pequeno tá E o O Red tá 26 Nossa, metade de bruxo Não é falsificado, hein? Porque a foto aqui é aqui Não é falsificado É Kentucky esse Esse é quente Ah, aqui, ó Rosé Cuervo Nossa Senhora Dá pra se enlouquecer Quanto dá pra enlouquecer no rolê com uma dessa aqui? 1 litro 750 de Rosé Cuervo 18,99 18,99 Piesado Cara, eu não entendo nada de vinho pesado Mais nada Nada mesmo Mas sei lá, ó Tem vinho de 9 pila aqui Aqui hoje é 2017 É daqui, ó Da Califórnia Tem vinho de 7 pila Tem vinho de 8 pila Ou se tem alguma marca que eu conheço aqui Desta roça 32 Umas champanhe, uns espumantes É isso aí, Piesado Chega de mostrar fim Deu 7 minutos Vou fazer um vídeo só Só de bebida Então foi isso aí, Piesado Mostrei pra vocês ali o que eu queria mostrar E... Se estão gostando dos vídeos aí Deixa teu like Deixa teu comentário Se quiser saber alguma coisa Pergunta aí Então aí Beleza? Tudo de bom pra vocês Deixa teu like Se inscreve no canal Comenta Faz tudo esses negocinho Valeu Tchau 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 Obrigado.